Você quer ser um afiliado profissional ou um afiliado amador que não ganha dinheiro? Meu amigo, nesse vídeo eu venho aqui te falar como que você vai fazer para ganhar dinheiro de verdade como afiliado nas plataformas Hotmart, Monetize, Eduz e dentre outras. Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar aqui algumas dicas e te ajudar a mudar a sua mentalidade para que você consiga ganhar dinheiro de verdade e não ficar aí brincando de ser afiliado porque isso não vai te levar a lugar nenhum, ok? Então assiste o vídeo até o final e eu já peço aqui que você dê um like no nosso vídeo que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho para receber os nossos vídeos sempre, sempre em primeira mão. Beleza? Pessoal, vamos lá. Para ser bem rápido aqui nesse vídeo, muita gente acessa as plataformas, se cadastra como afiliado só que essa pessoa quer jogar um jogo de amador, um jogo ali de pessoas que não querem realmente ganhar dinheiro pessoas que não querem se esforçar para fazer o negócio acontecer, para ganhar realmente dinheiro de verdade como afiliado e essas pessoas passam ali mês após mês, ano após ano, ali ganhando rendimentos medíocres ali como afiliado e que não valem o seu tempo, tá? Então o que eu venho trazer aqui para vocês são dicas para que você consiga mudar a sua mentalidade e consiga com essas dicas aumentar suas vendas dentro da plataforma, ganhando mais dinheiro que é isso que importa. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Você não está ali cumprindo tabela, né? Se fosse cumprir tabela, você ia lá ser um perna de pau num jogo de futebol, ia ficar no banco lá cumprindo tabela, né? Mas você quer ganhar dinheiro, então vamos lá. Pessoal, para ganhar dinheiro de verdade como afiliado, você não pode ser amador, você tem que criar uma estrutura de marketing enorme, tá? Você tem que criar uma estrutura que de todos os lados você possa estar vendendo, tá? No piloto automático de preferência. E como você vai fazer para criar isso, tá? Como você vai fazer para estar lá dormindo e sua notificação do celular só trincar em dinheiro, né? É isso que a gente imagina quando a gente entra como afiliado, né? Mas vamos lá. O que você tem que fazer? Muita gente, pessoal, começa como afiliado fazendo ali apenas a parte de ads, tá? Então a pessoa começa como afiliado, ela se cadastra lá como afiliado, aí ela tem lá R$100, R$200, R$300 por mês para investir em marketing e ela começa daquele jeito e acha que vai chover dinheiro do céu, tá? Então não é isso que você tem que fazer, tá? Então o que você tem que fazer? Eu vou te falar o que você vai fazer para criar uma estrutura completa de marketing, tá? Mesmo você não tendo tanto dinheiro para investir. Porque ao invés de você pegar ali R$100, R$200, R$300 por mês e botar no Google Ads ou no Facebook Ads, você pode fazer muito mais, tá? Sem gastar muito mais por isso. Como você vai ter que fazer? Pessoal, hoje você consegue criar um blog para você, tá? Você consegue criar um site para você pagando ali, né? Míseros ali R$50, R$60 por mês para manter uma hospedagem. Você pode pegar numa plataforma como o Goldere, como várias plataformas que hospedam sites e que já tem templates ali de sites prontos, principalmente o WordPress, que é a melhor plataforma, na minha opinião, para você hospedar o seu site, para você criar o seu site, na verdade. O WordPress é uma plataforma incrível que te permite ficar bem otimizado ali, fazer uma otimização de SEO para aparecer nos mecanismos de buscas ali nas buscas do Google, tá? Então você pode criar o seu blog ali. É uma outra opção, tá? São três... Eu vou te dar aqui para a gente ser bem simplista aqui, tá? Eu vou te dar três formas de você criar uma estrutura, tá? Bem resumida, para que você consiga vender muito como afiliado. Primeiro, tá? Você vai sim fazer investimento em tráfego pago. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Beleza, você vai criar suas campanhas lá. Você vai aprender como criar uma campanha bem feita, tá? No YouTube te ensina tudo isso de graça, se você quiser. Segundo, você vai criar um blog para você, tá? Você vai criar um site pagando baratinho ali para manter a hospedagem do seu site por mês. E você vai criar conteúdos, tá? Um exemplo, digamos que você se cadastrou lá como afiliado na Hotmart de um treinamento, de um curso de emagrecimento. Então o que você vai fazer? Dentro do seu blog você vai fazer lá vários artigos falando 3 dicas para emagrecer, 5 dicas para diminuir a barriga, 3 dicas para perder 10 quilos em uma semana. Enfim, você vai produzir conteúdo lá em texto no seu blog. E dentro desse conteúdo você vai colocar o seu link da Hotmart. Olha só, presta atenção nisso aqui. Você vai colocar o seu link da Hotmart, daquele curso que você está oferecendo ali naquele artigo, naquele conteúdo. E as pessoas vão clicar lá através do seu posicionamento no Google orgânico. E você não vai pagar nada para o Google. Olha isso aqui. Você não vai pagar nada para o Google. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Não precisa você ter uma montanha de dinheiro para você começar. Só precisa do seu esforço, tá? Só precisa você se esforçar. Você vai conseguir sim ganhar muito dinheiro se você se esforçar. Beleza, você fez seu blog, você está postando conteúdo, está colocando o seu link de afiliado lá e as pessoas estão clicando e você está vendendo no piloto automático sem botar dinheiro. E você fez uma vez aquele artigo e ele pode te vender por muito tempo, tá? E a terceira opção que você tem para aumentar suas vendas como afiliado é você também criar um canal no YouTube, tá? Você vai criar um canal no YouTube, você nem precisa aparecer, pessoal. Olha só isso aqui. Ah, eu tenho vergonha, Eduardo. Eu tenho vergonha de aparecer, colocar a cara. Você não precisa, galera. Você pode apenas narrar o que você está falando na tela do seu computador. Você pode abrir o seu computador e narrar o que você quer apresentar naquele vídeo. Por exemplo, três dicas de emagrecimento. E no final você chama o Java para as pessoas clicarem na descrição do vídeo e comprar um curso que você está oferecendo. Você pode ganhar muito dinheiro como afiliado. Agora você imagina você fazendo um vídeo desse para o seu canal do YouTube. Três dicas para secar a barriga rápido. Digamos que esse vídeo deu um milhão de visualizações, porque é um tema viral. Esse vídeo deu um milhão de visualizações. O seu link está lá na descrição. Imagina quantas vendas você vai fazer, meu amigo, minha amiga. Você pode fazer centenas, milhares de vendas no piloto automático e sem investir nada em dinheiro. Você investiu apenas o seu tempo ali, produziu um vídeo e aquele vídeo pode vender para você por anos. Então, pessoal, dessa forma você consegue ganhar dinheiro como afiliado. Essa é uma trinca de três dicas importantes. Se você aplicar, você vai ganhar muito dinheiro como afiliado, mesmo começando do zero, sem ter muita grana para investir. Mas investindo seu tempo, sua dedicação, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro. Pessoal, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você também gostou desse vídeo e quer ajudar o nosso canal a dar uma alavancada, dá um like aqui, se a gente conseguiu te ajudar de alguma forma. Dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão e compartilha nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.